Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O acampamento do MST Comuna Irmã Dorothy, em Tamboril, no Ceará, foi incendiado na noite de ontem. Famílias que vivem no local denunciam que foi um crime intencional. Este é o segundo ataque a acampamentos ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra em apenas quatro dias. Segundo os acampados, quatro homens de moto atearam fogo próximo aos barracos e em seguida saíram gritando palavras de ordem. Os moradores só conseguiram controlar as chamas de madrugada. A polícia militar e os bombeiros foram acionados e investigam o caso. O acampamento Comuna Irmã Dorothy é uma ocupação do MST que tem quatro anos e abriga 150 famílias. O cancelamento da sessão que analisaria o projeto de lei da escola sem partido foi anunciado pelo presidente da comissão especial, deputado Marcos Rogério. Mas a decisão levou mais de duas horas. Após várias tentativas de diálogo com os deputados presentes, ficou decidido que uma nova reunião será realizada na próxima semana, mas ainda sem data definida. Marcos Rogério chegou a anunciar que a próxima audiência será fechada ao público. Nós não concordamos com a matéria, não concordamos com a pauta. Avaliamos que esse projeto é invado de inconstitucionalidades, ele é um projeto autoritário. Ele visa exclusivamente atacar a liberdade de cátedra, a liberdade pedagógica e a liberdade dos estudantes também. Entre os fatores que levaram ao cancelamento, o baixo quórum de parlamentares e a abertura da ordem do dia no plenário principal, que de acordo com o estatuto da Câmara, impede votações em comissões. A presença de manifestantes contra e a favor também foi um dos motivos, por causa da confusão. Os parlamentares de oposição, em maioria no plenário, afirmaram que o Escola Sem Partido impede o desenvolvimento crítico dos estudantes. O relator da proposta, deputado Flavinho do PSC, representante da bancada evangélica, também foi alvo de críticas. Ele incluiu de última hora algumas alterações no texto, endurecendo a lei, como a alteração na lei de diretrizes e bases da educação. Um ano após a implantação da chamada reforma trabalhista imposta pelo governo Temer, as promessas de criação de empregos e melhoria de renda dos trabalhadores ficaram só nas promessas. Mais de 100 pontos foram modificados e a absoluta maioria prejudica os trabalhadores. A piora mais sentida que nós tivemos agora foi a dificuldade nas negociações, na campanha salarial. Sem contar outras questões, tipo querer colocar a pauta de divisão de férias para os trabalhadores, querer discutir o trabalho intermitente dentro das empresas, onde o trabalhador seria convocado para trabalhar menos horas, mas também receberia menos. De acordo com o dirigente sindical, os grandes sindicatos ainda conseguem discutir em igualdade com os patrões. Os outros estão sofrendo para negociar. Na verdade, onde você tem uma organização mais evoluída, mais avançada, como é o caso aqui dos metalúrgicos do ABC e de alguns outros sindicatos, você conseguiu impedir a implementação da reforma trabalhista. Agora, na maioria dos sindicatos, você não conseguiu. Primeiro, pela forma, como eu disse, que os patrões tratam seus trabalhadores, com ausência de democracia. Quando ele procura o seu sindicato, ele é demitido. Então, nesse sentido, não conseguiram manter os mesmos direitos. No limite, empataram, que já foi vitória. E, na maioria dos casos, perderam, não tendo sequer a reposição da inflação. Não faltaram avisos de que a tal reforma traria prejuízos para os trabalhadores e para a economia, lembra o economista César Locatelli. O desemprego caiu muito pouco e hoje atinge 12,5 milhões de brasileiros. Além do trabalho sem carteira assinada, a força de trabalho subutilizada é estimada em mais de 37 milhões de pessoas. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto